Música Fala rapaziada beleza Vão ver aqui e serem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente em série de PixelmonDark PixelmonDark E bom galerinha, no último episódio meu, deu tudo errado Vocês viram que a gente queria o Mewtwo, a gente não conseguiu né Não se perdeu galera, corre aí no canal e confere o último episódio que ficou bem legal, beleza? Mas bom galerinha, antes de começar o vídeo, eu queria falar pra vocês deixarem o like no vídeo agora Agora no vídeo, agora, deixa o like agora no vídeo Ó, agora, por que galerinha? Porque depois você esquece meu, o like é muito importante galera, é muito importante mesmo Sério, tipo assim ó, me anima a trazer mais vídeos com mais duração e tudo mais É, você pode aparecer no cantinho dos inscritos E meu, sério, e é muito importante mesmo Então mano, deixa o like agora no vídeo e se inscreve no canal, beleza? Então vamos lá, eu vou fazer aqui as nossas plaquinhas hoje galerinha Da galerinha que vai aparecer ali no cantinho dos inscritos E lembrando galera, só vai aparecer aqui no cantinho o pessoal que deixar o like, beleza? Então mano, o pessoal que for mais ativo vai aparecer aqui no cantinho, beleza? Então vamos lá colocar os nossos três nomezinhos de hoje né Deixa eu tirar aqui essa graminha que vai colocar aqui na frente ó Beleza, deixa eu pegar aqui o primeiro nome que eu separei Ahn, o primeiro mano é um cara que ele falou assim, que ele sempre deixou o like em todas as minhas séries Mas ele nunca apareceu, que é o Super Raio Então mano, um salve pra vocês, Super Raio, muito obrigado Desculpa também não colocar na outra mano, porque é muita gente, Super Raio Mas ó, você apareceu hoje, então continua deixando o seu like aí, beleza? Então vamos lá, Super Raio Um salve pra você meu querido, tamo juntão, beleza? E é nóis Ah, tive que pingar um nó, eu sorri, galera, que eu tô bem doente, beleza? O segundo aqui, velho, é o Sr. Caio O Sr. Caio Opa, tem que escrever Caio certo né Tem que escrever Caio certo Sr. Caio, beleza E o terceiro aqui, galera, e é, vamos ver, vamos lá, vamos lá É o Trio Mine É o Trio Mine Então um salve pra vocês aí, meus queridos Muito obrigado, galera Quem não apareceu, continua deixando o like Vai que uma hora você aparece aqui nos vídeos, beleza? Então mano, arrebenta esse botão de gostei aí E se inscreve no canal E ativa o sininho, beleza galera? Porque meu, o algoritmo do YouTube Como o YouTube funciona Se você não deixa o like, galera O YouTube entende que você não gosta do meu conteúdo, sabe? Então ele não te envia os vídeos Então meu, deixa o like pra você sempre receber os vídeos, tá ligado? E também se inscreve no canal e ativa o sininho Porque assim você recebe muito mais fácil os vídeos, beleza? Então, vamos lá pro vídeo de hoje O que interessa Que mano, hoje galera, eu quero um Mega Raikwaza, mano Eu quero um Mega Raikwaza, sério Um Mega Raikwaza, mano É a minha, minha, sei lá A minha, como que é? A minha meta, digamos assim Porque, velho Vocês tão ligado que a gente tá meio que em uma disputa aqui, né? Cada um Somos três pessoas Eu, o Paul e o Trevor, né? Cada um tem cinco insígnias, galerinha Eu não perdi nenhuma insígnia ainda E meu, a gente tem que ficar forte pra desafiar um ao outro, tá ligado? Então meu, eu quero um Mega Raikwaza Adamante E também com Dragon Dance e Outrage Mano, sério Se eu tiver isso, eu tô feito, velho Se eu tiver isso, eu tô feito Porque eu consigo levar, mano Uns três, quatro pokémons de uma vez, velho Então deixa eu fazer aqui um negócio Vou fazer um pouco de... Vou fazer um pouco de Ultra Ball aqui Deixa eu ver, tenho disco Nossa, tenho bastante disco Beleza Beleza, beleza Opa, primeiro eu vou fazer os botões aqui Beleza Beleza Fizemos quarenta Preciso de mais botão, velho Preciso de mais botão Vou fazer o seguinte, ó Vou fazer o seguinte Vou fazer isso Beleza Aqui E deixa queimando aqui Deixa eu pegar um pouco de carvão aqui E coloca aqui Beleza E já temos um pouquinho de carvão aqui Beleza Bom O que eu quero fazer agora? Vou pegar um pouquinho disso daqui, ó Eita Vou pegar um pouquinho de cenoura Porque eu vou fazer, mano Cenoura Pra fazer lookblock positiva, velho O duro, mano Porque a gente tá com pouca cenoura, né, velho A gente tá com pouca cenoura Eita 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 Beleza Quantas? Quarenta e cinco Então vamos lá, galerinha Vamos fazer aqui mais outra boa aqui, velho Que a gente vai precisar Porque a gente tá sem Master Ball, mano Vocês tão ligados Que a gente tá tendo que pegar, mano Master Ball tudo Master Ball não Lendário tudo na raça, né, velho Então vamos lá fazer aqui, ó As nossas coisinhas douradas Que vai ser importante, beleza? Aqui, aqui e aqui Conseguimos fazer dezesseis Eu tenho mais coisa aqui, não tenho? Ó, eu tenho mais Mais Gold Nugget aqui Vamos fazer, mano Vamos fazer o que a gente conseguir, velho Porque vai ser importante, galerinha Vai ser importante Aqui, aqui e aqui Beleza Ó, beleza Trinta e dois Se a gente fazer assim, ó A gente consegue fazer noventa, né Noventa por cento Beleza, acho que já é necessário Deixa eu fazer isso daqui Eita Deixa eu fazer isso daqui, ó Acho que eu posso jogar fora Nossa, não tem nada pra me jogar fora Ah, já sei aqui, ó Beleza Aqui, beleza Põe aqui pra dentro, ó Põe aqui pra dentro Isso, põe pra dentro Põe pra dentro Põe pra dentro Põe pra dentro Beleza Estamos com algumas positivas aqui Então agora, galerinha Agora é a nossa hora De conseguir esse maldito Desse Mega Raikwaza Mano, imagina um Mega Raikwaza Shine, velho Caraca, eu vou até pegar o meu O meu, como que é o nome, mano Esqueci Esqueci Ai, o meu Teasel lá, mano Eu quero ver como que fica o Mega Raikwaza Shine, mano Acho que ele fica preto, mano Aqui, ó Teasel O Mega Raikwaza Shine Vou até pôr aqui Porque ele vai representar a gente, mano Ele vai representar a gente Vai ser o brasão do meu time, mano O Raikwaza Raikwaza Aqui Um Pra virar o Mega Shine Meu Deus Que coisa linda, mano Que coisa linda Eu preciso de um desse Eu preciso de um desse Tipo, agora, velho Sério Eu preciso de um desse Sério, 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 sério Não importa como Eu vou ter que conseguir um desse Adamant, mano Nem que seja a última coisa que eu faço Porque eu tenho certeza, mano Se eu conseguir um Mega Raikwaza Adamant Com Outrage E Dragon Dance, mano Eu consigo levar o que eu quiser, mano Aí é só colocar um Mewtwo no meu time E, mano, GG, velho GG mesmo Vamos lá Vamos começar abrindo Um Lucario Mano Legal É legal É legal É legal É legal 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 Eu quero 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 A Elo, cara Calma aí Deixa eu dar uma olhada aqui Que eu posso tacar em você Eu vou de turno Porque vai ser importante Eita, eu não consegui Ele tá em batalha? Caraca, ele tá em batalha Não é possível Aí, beleza Beleza, beleza Beleza Agora, Incinerate Beleza Ah, ele arrebentou, mano Vai, Torquete Vai, Torquete Não mata o Hit Beleza, agora eu vou tacar Agora eu vou tacar Ultra Ball Ultra Ball Só fica, Lucario Mano, tá muito complicado De pegar Pokémon normal, velho Não sei Eu acho que os caras do Pixelmon Aumentaram, tá ligado? Galera, tipo A chance de pegar os Pokémon Sério Tá muito difícil, mano Sério Tá muito difícil De pegar Pokémon Vocês não estão ligados Pegou? Não, não pegou Waitin, beleza Eu tenho Fast Ball aqui? Não Não tenho Beleza Eu vou começar a cortar, galerinha Agora, quando, tipo Eu ficar tentando pegar Pokémon Pra não ficar um negócio Tão chato pra vocês Beleza? Então, eu já volto Se ele entrar Ou se eu desistir Beleza? Pegamos 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 Opa Pegamos Beleza Beleza Já pegamos aqui o Lucario E, mano A gente já consegue fazer A mega evolução do Lucario Porque eu acho que eu tenho A Lucario na Elite Será? Será? Será, mano Meu Deus Será que isso seria possível? Não, 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 não Quer dizer Cadê Lucario? Lucario Cadê Lucario? Aqui Lucario Status Hum, ele é um momento de defesa Já não foi tão legal Mas, mano Mano Não dá nada não Não dá nada não Não dá nada não Não dá nada não Velho Eu tenho aquele Riolo também, né? Deixa eu ver que level que o meu Riolo é Deixa eu ver que natural o meu Riolo é Status Ele é a mesma coisa Ele é Lex Ele é Lex Os dois é Lex Nossa, os dois é Lex Qual a chance, velho? Qual a chance? Latia Seed Seasor It Blazinja Septuagint Pissuagint Ai, não tenho ainda, mano Que droga Mas, beleza Eu vou deixar ele aqui, então E, mano Eu vou trazer alguns outros Pokémons comigo, mano Eu vou trazer o... Deixa eu dar uma olhada O Grovile Não, não Eu vou trazer o Rex O Rex O Rex Vou trazer também O... Ah, o Lucha Vai Eu acho que é bom trazer eles por enquanto comigo Porque eles não são level tão alto, tá ligado? Eles podem dar uma pancadinha nos Pokémons que vierem, tá ligado? E tentar capturar eles Beleza Beleza Então conseguimos pegar ali o Lucario Eu achei que eu tinha uma pedra do... Do Lucario da Mega Evolução, mano Mas eu não tenho Que droga, velho Que droga Eu achei que eu realmente teria, mano Beleza, mas beleza Vamos lá, vamos lá Ah Olha isso, que bugado que tá, mano Fala que spawnou um lendário, mas não spawnou nada, velho Isso tá bem bugado Beleza, eu quero um Rayquaza, vai Diretina Já que não tem ninguém no servidor Eu não vou tentar ficar pegando Porque eu não quero gastar as minhas outras Balls, velho Só quando eu tiver as minhas Master Balls Eu vou tentar pegar o lendário assim, mano Ai, fez... Ai, fez alguns... Alguns 30%, velho Não fez 90%, que droga Que droga, que droga Mas eu quero um Rayquaza, mano Eu quero um Rayquaza Não importa Não importa Eu quero um Rayquaza Tá lagado? Não, não tá Um Charmeleon Ai, um Aerodactyl ali, mano Um Mega Aerodactyl Ai, eu não vou matar ele, mano Porque eu não vou conseguir matar ele, velho E ele vai acabar me matando E eu não vou usar um Aerodactyl no meu time Ai, 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 não Caraca, onde... Meu Deus Tô debaixo de um templo, velho Meu Deus Deixa eu quebrar aqui Vai, 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 vai Quebra, quebra, quebra Quebrou, beleza Quebrou, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo Eita, que isso? Eita, que isso? Não sei não o que era isso Juro Não sei o que era isso Não sei o que era aquilo, galerinha Também não quero saber, vai Hum, eu já tenho esse Pokémon lendário O Cursar, ó Não vou pegar ele Ai, meu Deus do céu Oh, devia ser proibido esses templos no Pixelmon Sério Devia ser proibido, tio Devia ser proibido esses negócios, mano Oh, negocinho chato Misericórdia Oh, trem chato Oh, trem chato Meu Deus do céu Nossa, pensa num negócio chato Jesus Olha, eu não sei o que é isso Hum, Daytime, Holy Day Hum, mano, eu não sei que merda é essa Sério, eu não sei O que é isso Eu não vou querer saber também, velho Sério E acabou as minhas coisas Acabou as minhas Luke Pixelmonst de sorte Agora só tem as normais, velho Que não vai vir nada que eu quero, velho Não vai vir nada que eu quero Mano, acho que não compensa ficar abrindo E direitinho até ali ainda Suave Suave Mano, eu quero muito Um Raikosa Mas não vem Meu Deus Tá complicado, velho Sério Tá complicado As minhas cenouras não nasceram ainda E eu vou ter que gastar um pouco de minério, mano Eu só quero um Raikosa Eu só quero um Raikosa Não é pedir, mano Na verdade é pedir pra caramba, velho Opa, essa fastball aqui Não, é timer bomb Caraca, velho Eu tô ficando pobre, mano Eu vou ter que minerar daqui a pouco Olha isso, mano Tá acabando as minhas coisas, mano Nossa, velho Não vai dar nem pra fazer Eu vou ter que gastar isso daqui mesmo E torcer pra vir um Raikosa Sério Um Salamence Mano, se for parar pra pensar Um Salamence é um Pokémon bom, né, mano Ainda mais que eu tenho A pedra da Mega Evolução ali, né, mano Será, mano? Um Blastoise Caraca, mano Vem Raikosa Vem Raikosa Meu Deus, não é possível que um cara Seja tão azarado quanto eu, velho Ai, um Sharnes, mano Mano, eu não vou capturar um Sharnes Deixa eu ver a nature do meu Sharnes Deixa eu ver a nature do meu Sharnes Será que ele é ruim? Deixa eu ver Ele é bem ruim Ele diminui o Special Attack Tá, vou tentar capturar ele então, mano Vou tentar capturar o Sharnes, então Vamos ver se a gente consegue capturar ele aqui, mano Eu vou tacar, mano, o meu Silvio Não, Silvio não Vou tacar o meu Hashram Tô com medo de ele matar em um hit Porque ele tá muito forte, mano Então mata Beleza Bag Ultra Ball Vamos ver se ele entra nessa Ultra Ball, né, velho? Vamos ver se ele entra nessa Ultra Ball Vamos ver se ele vai ser um menino comportado Se ele desse mais uma giradinha Ele tinha ficado na Ultra Ball Se ele desse mais uma giradinha Ele tinha ficado, galerinha Vamos lá, vamos lá, vamos lá Waiting, waiting, waiting Olha, ele tá ficando mais, mano Olha isso Como o Pokémon lendário Ele fica mais que o Pokémon normal Como é que é possível, mano? Tá, ele não tá ficando É, eu acho que eu Durante eu tô ficando Tacando um monte de Poké-Bola nele, galerinha Ele vim mal de na Ultra ainda, tá ligado? Esse é meu maior medo Ele vim mal Ele vim, tipo, pior Que o Shiny que eu tenho ali dentro, tá ligado? Ele vim pior Vamos lá Vamos lá, né Vamos lá, Broker Free Eu vou dar aquele corte, galera E já volto Opa, 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 opa Opa, opa, opa Opa, opa, opa Pegamos Agora vamos ver a natureza dele Do outro Shernus aqui Ele aumenta o ataque Ele é melhor, né? Se bem que, ó Ele tem um ataque meio legal aqui, ó Se ele aumentar o ataque A gente pode fazer um Shernus, mano Voltado pro ataque sem ser de fada, tá ligado? Dá pra gente utilizar esse É melhor que esse daqui Que diminui o Special Attack, tá ligado? E os ataques, tipo, fada São todo Special, tá ligado? Então, mano Eu acho que eu vou ficar com aquele ali mesmo, hein? Vou deixar ele, vou deixar ele Depois eu vou ter que ir num Move Realiner, mano Trocar alguns ataques, tá ligado? Mas, beleza Se na hora já cresceu, não Não cresceu ainda Ai, meu Deus Isso tá sendo bem complicado Eu só quero uma coisa Eu só quero uma coisa Eu só quero... Mano, será que eu vou tentar pegar esse Salamence, mano? Vou tentar pegar esse Salamence E fazer a Mega Evolução com o Salamence Eu quero ver como que ele vai ficar, mano Sério Beleza? Se eu atacar isso aqui, ele vai me matar Eu vou atacar o Raul Lucha E vou dar um... Um Fly Press na ele Ai Beleza Nossa, matou, velho Dragão da Enzo Outragem Ataque Dragão Ai, matei Putz, velho Isso que eu ia falar agora Ataque Dragão é efetivo contra Dragão, mano Ai, meu Deus Bicho burro Bicho burro, viu? Um Sorok Não quero um Sorok Não veio nada Veio uns negócios... Que isso? Só da Pop Beleza Veio cinco só Opa, um TM Shadow Ball Uou O Shadow Ball é bom Shadow Ball é bom Vocês não fazem ideia Quanto um Shadow Ball é bom Ai, isso foi ótimo Isso foi ótimo Um Thunders Não sei se eu tenho que pegar ele ou não Vamos ver se eu ia matar em um Hit Acho que ele ia matar em um Hit Aqui Pode matar, vai Não quero pegar um Thunders Vocês não fazem ideia O quanto um Shadow Ball Ele é bom, galerinha Ai, aqui pode vir Master Ball Ué, por que que eu não fiz nada? Por que que eu não fiz nada, mano? Ô, esses poços estão vindo bugados, velho Aonde era pra vir Master Ball com mais chance, velho? Que era nos poços tão bugados, velho Vocês estão ligados? Que já veio um poço e bugou E ele era pra ter vindo Master Ball, né, velho? Porque falou que tipo Ah, veio o poço Já que você gosta de bolas, tá ligado? Tipo, de Pokébolas Opa, isso é Mano Luxray, você não matou o Thort Que eu ia pegar, né? Mano, eu ia capturar ele, velho Eu ia capturar ele, mano Juro que eu ia capturar ele Ai, eu achei que era Park Ball Eu achei que era Park Ball Ah, mano Agora eu vou ter que morrer aqui Mentira isso Ai, mentira que eu vou ter que morrer aqui, mano Ah, mano Sério isso? Calma aí, calma aí, calma aí Acho que eu vou morrer antes Acho que eu vou acabar morrendo antes Ah, mano Ai, meu Deus do céu Ai, eu tô muito irritado Vai, morre logo, vai Morre logo Ah, meu Deus do céu Beleza Deixa eu realar aqui Mano, eu ia capturar aquele Thort Que velho Eu ia capturar ele, mano Sério mesmo que eu ia capturar ele, mano Que raiva, mano Que raiva Ai, mãe Júnior Não quero O que tem, que é esse? No de charge Vamos ver Olha que Pokémon legal, mano Um Hotemun Lee Nada Um Riolo Ah, mano Não vou pegar esse Riolo Porque eu já tenho um Riolo e um Lucaro, mano Tá, ele pode vir com a Nature melhor, mas Que isso Que isso Beleza Temos poucas outras bolas agora Ah, mano Eu já sei o que eu vou fazer com essa sete Sério, eu vou colocar sorte, mano Eu vou colocar sorte Eu vou colocar sorte nessa daqui Porque a gente tá sem nenhuma sorte, mano Sério A gente tá sem nenhuma sorte E, mano Eu preciso de um Raikwaza, mano Eu só sei disso Eu preciso de um Raikwaza, mano Sério Eu preciso de um Raikwaza o quanto antes, mano Eu preciso de um Raikwaza o quanto antes, mano Sério mesmo Deixa eu ver aqui Aqui 90 Beleza Agora vamos pôr aqui Opa 100 90 60 84 100 Vamos lá, mano Eu vou gastar tudo que eu tiver aqui pra gastar, velho Sério Preciso vir um Raikwaza, mano Precisa vir um Raikwaza É a minha cartada final pra vir um Raikwaza, mano Sério 96 Qual que não tem nada aqui? Sério É a minha cartada final pra vir um Raikwaza, mano Sério Vou até pôr 100 Vou pôr 100 Nessa também Nossa, gastei muito diamante, velho Muito mesmo Gastei muito diamante Jesus Beleza Vamos lá, né Vamos Sai, Voltorb Tá, vamos ver se a gente consegue Ah Eu tenho medo quando o buga e não vem nada De ser o Raikwaza, mano Sério Não chove-me Eu não vou pegar ele Não quero pegar ele Não quero, não quero, não quero Tá por fim Também não quero um tá por fim Ah, eu não quero um tá por fim Vamos ver o que veio Isso, legal Isso, é legal Bom, Blast Não mata Mano Puta Velho Sério Isso Eu falo não mata E vai lá e mata Meu Deus do céu, velho Qual é o meu problema? Ah, um Tandros de novo, mano Vem de novo, vem de novo, vem de novo Tá, 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 tá Ah, vou jogar um Luger Aero Blast Não mata Beleza Ai, matou Beleza, ele é forte Ele é forte Vou jogar o Dialga aqui Flash Cannon Ah, mano Tá te girando com a minha cara, velho Ô, eu faço um monte de coisa Pra vir aqui e me ficar matando Ah, meu Deus do céu Para, mano Para, 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 para Eu desisto Eu vou embora depois dessa Não conseguimos a porcaria da minha Do, do meu Rayquaza Mas, mano Eu vou conseguir, galerinha Eu vou conseguir Eu tenho fé que eu vou conseguir O meu Rayquaza Shine Então, mano Se você confia, mano Que eu vou conseguir esse Rayquaza, meu Deixa o like aí embaixo Porque é muito importante mesmo Beleza Então, mano Arrebenta o botão de gostei Se inscreve no canal aí embaixo Beleza Para você não perder nenhuma novidade E, mano Me segue lá no Twitter No Instagram E no Snapchat Beleza Então, é isso aí Eu conto com todo mundo aí embaixo Tamo junto, galerinha Valeu Falou E tchau